O Porto Ambuí Estaleiro Naval, localizado no município com o mesmo nome na província do Cuenza Sul, foi concebido em 2010 e tinha como foco o negócio da construção de módulos de plataformas para o setor petrolífero. Mudanças na rentabilização do negócio levam a Sona Angol a alargar a sua base comercial da referida infraestrutura, através da abertura agora de um concurso público para a exploração e gestão do Porto Ambuí Estaleiro Naval. Com a finalidade de reestruturar o negócio e dinamizar a rentabilização deste estaleiro. A data de início é amanhã, dia 19 de dezembro, e os interessados poderão enviar as suas propostas até o dia 30 de março de 2024, via o e-mail da Comissão de Avaliação. As peças do concurso, que são o caderno de encargo e o programa de procedimentos, estarão disponíveis no portal da Sona Angol. Poderão concorrer ao presente concurso as pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, que preenchem os requisitos pré-definidos. A reparação, manutenção e fabricação de embarcações deverá ser o mais novo desafio do referido estaleiro. O estaleiro objeto do concurso é um estaleiro que tem como atividade a fabricação e a integração de instalações destinadas à indústria de petróleo e gás. No entanto, com este concurso, pretendemos alargar o escopo da sua atividade, nomeadamente para a reparação, manutenção e fabricação de embarcações. A Sona Angol esclarece ainda que o atual quadro do pessoal, composto por 83 trabalhadores, será mantido. Dada a sua experiência, a sua vasta experiência adquirida ao longo desses anos na empresa. Dito isto, nós gostaríamos de enfatizar que os atuais postos de trabalho irão ser mantidos para o novo projeto a ser implementado nos estaleiros da Pai Nau. A promotora do concurso informa ainda que aspectos como o período de concessão para a exploração, porcentagens de ações das partes, bem como a proposta financeira elegível, serão definidos em função das ofertas. Com o declinar do setor petrolífero, que isto aconteceu a partir de 2014, 2015, e todas as empresas sofreram com esse declínio, a Pai Nau também, a atividade, começou a declinar. Mas houve então essa necessidade de a Sona Angol tentar reposicionar a Pai Nau, aumentando ou propondo aumentar o escopo da sua atividade. Interessados ao concurso público da Sona Angol para a concessão de direito de exploração e gestão das instalações de Porto Ambuísta Lei do Naval, poderão remeter as suas propostas de 19 de dezembro a 30 de março de 2024.